mais estilo, oferecimento companhia da moda, você perfeita em todas as ocasiões, Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número, espaço citar, tudo em um só lugar, Riviera tecidos finos, há quase vinte e cinco anos, fazendo você acontecer, e centro de beleza renascer, você mais bonita por menos. O assunto agora é sobre estética bucal, mais especificamente sobre a harmonia facial, a harmonia a cada dentária, você acha que é importante? Muito, muito mais importante do que o clareamento, né Paulo? Tem que primeiro pensar na harmonia? Sim, existe uma diferença entre beleza, padrão estético e harmonia, a gente diz que beleza, ideal, padrão, vamos dizer, são modelos, né? Gisele Bint, Paulo Zulu, e o belo, ele é difícil de ser alcançado, apesar de na sociedade de hoje, todo mundo está um pouco atrás disso, né? Mas, como a gente pode dizer, a harmonia talvez, para nós, da área odontológica, seja mais fácil de chegar, porque a gente pensa numa arcada harmônica com o rosto da pessoa. Ah, sim, mas existe essa história de um lado ser diferente do outro? Essa é uma questão muito interessante, porque a simetria facial, é, já é sabido e não se sabe porquê, tá? E mesmo cientistas não sabem porquê. A simetria facial é assim, ó, um lado mais parecido com o outro. Isso quer dizer o quê? Pessoas em, vamos dizer, a visão geral do mundo vê as pessoas que têm um rosto com proporções mais iguais, mais semelhantes, um nível médio de beleza. Isso todo mundo vê. E harmonia ou simetria facial também tem a ver com saúde. Um rosto simétrico, ele passa uma ideia de saúde. E é, mas é difícil, né? E assim, para chegar no clareamento, a pessoa quer um dente bem branco, basta ir lá e falar, doutora, eu quero o meu dente bem branquinho, ou ela passa por outras etapas. É, bom, bom, primeiro a gente faz um diagnóstico, né, do caso, faz uma avaliação bem definida e existem os prognósticos, né? Existe prognóstico mais positivo, a maioria dos casos das pessoas, 80% das pessoas têm dentes amarelos, os dentes permanentes. E a maioria deles pode chegar no branco total, tá? Então, o clareamento é uma etapa posterior a um tratamento ortodôntico, seria quase que o brilho final. Você faz o clareamento e depois troca-se todas as, trocam-se as resinas, né? Você troca aquele material que tá antigo ali e que continua amarelo. clareamento não clareia resina. Não clareia, né? Existe essa história de que se tiver clareado demais, pode reverter? É, isso aí é uma questão bem interessante de se falar. No início, o clareamento não é algo tão velho assim em odontologia, é atual. E se fazia, ou até, vamos dizer assim, se usavam clareadores com um percentual muito alto, uma concentração muito alta do clareador. Isso para o quê? As pessoas queriam que o clareamento fosse mais rápido, fosse feito de forma mais rápida. As pessoas têm muita pressa hoje em dia. Elas querem um resultado mais imediato. Lógico, amanhã é um sorriso bem branquinho. Tanto que faziam muito clareamento a laser, que caiu por terra, entendeu? Ele agride demais o tecido dentário. E os tecidos periféricos, gengiva, mucosas, entendeu? Mas, hoje em dia, se preconiza, ou a gente usa mais clareadores com concentração mais baixa. Por quê? Se você usa um clareador com uma concentração muito alta, hoje, eu te disse, a gente tem o risco, você mesmo disse, tem o risco de a pessoa ter necrose por par. Ou seja, o dente vai morrer internamente, vulgarmente falando, ele morre e escurece. Gente, olha aí, você está pensando que vai ter um sorriso super branco, daqui a pouco o seu sorriso ficou... Bom, Paulo, para encerrar, você quer dar uma dica para quem está pensando em fazer um clareamento? Bom, eu penso assim, e digo, né? Eu acho que a harmonia tem a ver com o bem-estar. E se a pessoa tiver algum problema para ela e que ela queira estar melhor, e se o clareamento for fazer, fizer isso para ela, pessoa, indivíduo, paciente, fazer o bem para ela, o bem-estar individual e a beleza interior é maior do que a beleza exterior, né? Então, o clareamento é só um a mais. Bom, gente, autoestima, né? Mas se você quer fazer, tem que fazer. Tudo vale a pena. Aliás, um belo sorriso é um grande cartão de visita. Paulo, e o programa está terminando, né? Gostei muito de você ter vindo. Antes de terminar, eu quero parabenizar umas pessoas que estão aniversariando hoje. O Rodrigo Persini, Sandra Milene e Margarete Mesquita. Parabéns para vocês. Parabéns da equipe do Mais Estilo. Eu agradeço você ter vindo. Quem sabe o Paulo não vai ser um repórter nosso ainda, né? Você é jornalista, né, Paulo? Sim, sim. Eu que agradeço, Cidinha. Muito obrigado. Bom, o programa terminou, mas amanhã eu volto. Tenham um bom dia. Você gostou dessa matéria? quer assistir matérias de programas anteriores, rever tudo de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site